Coligida como resposta a um reto lançado pela ADC, esta compilação reúne temas de vários dos projetos em que o autor participou, abrangendo o espectro temporal entre 1988 e 2019. Entre demos ou detectes, registros oficiais e raridades inéditas, procura captar não apenas a diversidade e o relatismo sonoros dos mesmos, como também apresentar, de forma despida e honesta, todas as falhas e erros que se cometem nos ensaios e ao vivo, ou até mesmo no espontâneo de uma gravação de estúdio direta e sem disfarces. O objetivo pretendido numa época em que as produções sonoras recorrem aos mais variados truques para encobrirem tudo o que sejam falhas, criando ambientes ascéticos, inocuos e vazios de espírito e, ou conteúdo, valorizando a imperfeição como parte da beleza do acto criativo, também está disponível numa música 7, em edição limitada a 22 exemplares, que acompanham um livro autobiográfico, como não chegar sequer a lado nenhum. Uma autobiografia que não irá a lado nenhum, a primário. Uma autobiografia que não irá a lado nenhum, a primário. Uma autobiografia que não irá a lado nenhum, a primeira de bordo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.